Salve galera, aqui quem fala é o Nicolas, trazendo mais um vídeo aqui do canal Estou trazendo aqui um vídeo bem rápido aqui de... Pra vocês me mandarem comentários aí pra eu fazer o... O Nick Responde, beleza? Era isso daqui que eu queria falar e outra coisa, vai ter uma nova mudança no canal É... vai ser o que? Vai ser vídeos assim como eu tô fazendo agora E outros vão ser de... Pode me dizer, vai ser vídeos não jogando Vai ser tipo falando, indivíduos falando Coisas assim que as pessoas gostam, tipo Eu tô parecendo que eu tô copiando o Google lá, tipo, beleza? Então, era só esse vídeo aqui, essa é uma leve mudança E... e me mandem comentários ou sugestões de vídeos aí Pra você... eu vou fazer o meu Nick Responde, ok? Manda os comentários aí, é isso E... tchau, gente, falou Tchau 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 Tchau